Bem-vindo ao canal PadawanPlay, quem fala com vocês é o Padawan, e é o seguinte galera, eu joguei um speedrun essa semana, que eu falei, ah, vou levar pro canal, vou gravar e vou levar, cara, seguinte, é sensacional, dá pra você jogar de olho e fechar de speedrun aqui, ele tem uma partezinha assim que é um pouco complicada, e vou jogar aqui pra vocês verem, é esse aí ó, keeprun, é speedrun keeprun, e aquele nome ali em japonês, não tem como saber, Ele dá um thank you for playing, e o recorde é de 30 segundos em 93, milésimos, segundos, não sei como o cara conseguiu, eu joguei algumas vezes, eu tentei bater esse recorde, mas não tô dizendo que eu sou o mestrão, entendeu, mas é difícil Vamos lá Aqui é tranquilo, ele tem só uma partezinha aqui, que é um pouco, um pouco, vamos dizer, se você não, ah, eu errei, viu, eu errei esse pulo, aqui é a primeira vez que eu tô morrendo na verdade aqui, aqui eu não costumo morrer não Aqui, eu não morri nenhuma vez, é a primeira vez que eu morri ali na verdade, porque eu dei um pulo atrasado, tem um lugarzinho aqui, se você der um pulo um pouquinho atrasado demais tu se ferra, aqui, aqui ó Aí, cara, aqui é o único lugar realmente dessa fase que é complicado, só, passou dali, você vai embora Olha, como que o cara conseguiu fazer aquele tempo ali, eu não faço a menor ideia Pronto, ó, passei aqui, eu vou fechar o olho, ó, vou fechar o olho, não precisa fazer nada De olho fechado, hein, de olho fechado De olho fechado, é muito louco, né Pronto É muito louco essa fase Eu sei que o videozinho aqui vai ficar bem rápido mesmo Mas assim, é muito impressionante essa fase, cara Eu vou jogar mais uma vez pra tentar bater o recorde Ó Quase que eu bati o recorde, cara Quase que eu bati o... Vou jogar mais uma vez Cara, eu já sei então onde é que foi a parada Talvez dê pra ganhar um tempinho aqui, ó Não, aqui não dá pra ganhar um tempinho, não Eu acho que foi naquele pulo ali, entendeu Tem algum lugar aqui que tem algum macete que você consegue ganhar mais alguns segundos Esse pulinho eu já vi que eu ganhei alguns segundos Porque eu nunca tinha feito, eu fiz hoje sem querer Resolvi repetir agora de novo Eu acho que eu sei até onde é Pô, cara Vamos ver quantos segundos Não, mas esse speedrun é sinistro, é sinistro, né É que eu tenho outra camerazinha ali, eu li pra ele É, eu não sei o que eu fiz da última vez não Foi de olho fechado que eu consegui... Mas é muito boa, né Essa speedrun é muito boa Vou mostrar, vamos ver outro speedrun aqui Vamos lá, vamos lá Temos uma outra aqui, ó Também é feita por outro... É o mesmo cara Esse é o mesmo cara que eu joguei Não, é outro cara Mas é outro japonês também, speedrun Vamos lá Vamos jogar essa aqui em 45 segundos Vamos ver se a gente consegue bater esse recorde aqui Vamos lá, vamos lá É o mesmo cara, cara É o mesmo estilão Caraca, maneiro, vamos lá Mesma coisa, mesma jogada Nunca joguei essa aqui, essa primeira vez, tá É, se errar o pulo já vi que é tenso Caraca Acho que é o mesmo cara que fez, né Putz, eu devia ter subido ali É, tudo bem Deve ser o mesmo cara que fez Mas é interessante Mas foi sem querer Acho que eu nunca tinha visto não É tenso Não pode perder o feeling não Se perder o feeling já era Se você perder o feeling aqui Você vai pro saco, né Show de bola Vamos ver se é só fechar o olho agora e vai É só fechar o olho e vai É só fechar o olho e vai Maluca Que é isso cara Esses japoneses são insanos Esses japoneses são insanos É interessante, é maneiro, é maneiro É uma speedrun bem legal Eu gostei Agora esses speedruns são muito loucos Muito insanos Óbvio que eu não consegui bater esse recorde Pô, 42 segundos a mais é muita coisa Dê o like Deixa eu sair aqui Vou mostrar pra vocês aqui qual é o código da fase Vou deixar aqui o código, vale 32R e JQLW0H É isso aí galera Foram as duas speedruns aqui De hoje De Super Mario World Oh, Super Mario World Eu tava junto com o Super Mario World agora Super Mario Maker 2 Do Nintendo Switch Se você gostou deixa seu like Se inscreva no canal Jogue a fase É muito interessante Não esquece de deixar seu like Compartilhar com os amigos E me seguir nas redes sociais Falou? Agradeço a audiência Um abraço Até o próximo vídeo Eu fui Tchau